O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, voltou a subir no mês de agosto e apresentou variação de 0,37%. Os alimentos que haviam apresentado queda de 0,34% em julho voltaram a subir, atingido 0,72%. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 7,23%, a mais alta desde junho de 2005.